Olá, tudo bem? Na palavra do dia, nunca perca a sua fé. Em Deuteronômio capítulo 31 versículo 8 diz A depressão é uma doença. Ela causa alterações de humor acompanhada por uma tristeza profunda que não passa. É uma tristeza que nem sempre tem razão de existir, mas ela está ali, incomodando e interferindo no modo de viver de quem a sente. E por mais que se tente, ninguém sente a dor do outro. Pode até ser que entenda e seja solidário, mas sentir não. A depressão e a ansiedade não têm uma origem definida e as dores causadas por elas são diferentes. É uma dor que dói na alma, bem no fundo da alma. Uma dor que provoca um sofrimento angustiante, terrível, vem com a tristeza, com a angústia e com o desespero. A depressão não é frescura e nem é falta de Deus. É uma doença séria e grave que pode atingir qualquer pessoa, de qualquer classe social ou religião. E como não é uma doença visível, quase sempre quem está ao lado não percebe e por isso não pode ajudar. Mas lembre-se sempre de que Deus de tudo sabe e de tudo vê. E por intercessão dEle, peça recursos para a cura. Isso mesmo, peça para afastar a angústia, a tristeza e toda a dor que te perturba. Peça a Deus para conceder meios que tratem o seu sofrimento. Que coloque em sua vida pessoas e profissionais capazes para te apoiar, acolher e oferecer o melhor tratamento e o melhor conforto espiritual. E para você que se atormenta com essa doença, não desista, nunca perca sua fé, ore e sempre esteja com Deus. Peça a Ele pela sua saúde, que Ele te guarde e te cuide, pois tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, procure, peça e aceite a ajuda. Assim, Senhor Deus, Pai piedoso, agradeço por tudo o que me tens concedido. Pai, peço que abençoe a todas as pessoas que sofrem com os males da depressão. Rogo que concedas meios de cura para os que sofrem e lhes permitas forças para lutarem por dias melhores e que eles nunca percam a esperança nem a fé. Na paz de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto